Acredite ou não, essa daqui é a única forma de você tá jogando KX Street ou ter pelo menos um pouquinho ali da experiência do que vai ser jogar no seu dispositivo Android. Porque, mano, fizeram esse mod aqui pro GTA San Andreas do KX Street com layout aqui e tudo basicamente igual ao lado do jogo, mano. Ficou bem incrível, ficou bem da hora com os carros aqui já tunados, com muita opção de carros. Isso daqui tá muito bacana. E quem fez isso daqui foi o Jorge, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. E caso você queira baixar, né, lá no canal dele que vai tá o link, que vai tá o tutorial de como que faz essas coisas, beleza? Então, passa lá no canal dele. Tamo chegando aqui, vou mostrar aqui alguns carros pra vocês. Isso daqui tá... Cara, aqui tem mais coisa que KX Street, mano. Tem carro que nem tem lá ainda e tem, cara, tem até tanque de guerra aqui, mano. Tanque, moto, tem muita coisa isso daqui, mano. GTA San Andreas aqui com o mod do KX Street, mano. Ficou muito da hora mostrar aqui pra vocês os carros, né. E não é pouco, a gente tem muito carros aqui, a gente já vem com esses carros aqui spawnados aqui no posto. Mas tem muito carro aqui andando pelo mapa, né, cara. É muito carro diferente, cara. Tem muito, mas muito carro mesmo. Se liga só nesse toretão aqui, mano. Olha só isso daqui, mano. Meu Deus, esse daqui vai sair muito fogo, hein. Nossa senhora, mano. Tá parecendo um jato, velho. Isso é louco. Achei muito bruto isso daqui. Depois a gente vai testar ele. A gente também tem o GTR com o body kit. Muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. Aqui do outro lado a gente tem mais alguns carros, né. Galera, tem muito carro nesse mod, cara. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo pra vocês. Provavelmente não, né. E o jogo tá rodando aqui a 20, 30, 35 FPS. Então, né, não tá tão travado assim. Espero que na gravação não fique travado, né. E bora pegar aqui o GTR, mano. Ah, beleza. Subi em cima do carro. Beleza. Vamos pegar o GTR aqui pra gente tá começando. Como eu não sou muito de jogar GTR San Andreas aqui, principalmente no celular, mano. Então eu tô meio perdido aqui com os controles, né. Mas já tá o mesmo controle modificado, eu também tô um pouquinho perdido, ó. Era pra mim tá, né, clicar outro botão, eu cliquei pra sair do carro, né. Mas enfim. Bora dar uma rézinha aqui. Ó, tem como a gente tá cantando pneu, cara. Muito brabo isso daqui. E o som do carro aqui tá muito bonito, cara. Tá muito bonito mesmo. E tinha que ser brasileiro, mano, pra fazer essas coisas aqui, mano. Ficou muito da hora, velho. Ficou muito da hora, mano. Só brasileiro pra fazer mod e essas coisas. E ficar realmente muito interessante. Tem como você mudar a câmera aqui, deixar mais longe, mais perto. Eu não sei se o GTR aqui vai ter câmera em primeira pessoa, mas tem alguns carros que tem, beleza. Ó, temos um lance aqui, o Evo 8 aí, se eu não me engano. Tá bem da hora, cara. Bem bonitão aí. E, galera, tem como a gente fazer corrida. Tem como a gente, né, pegar arma aqui no jogo. Tem como fazer muita coisa, mano. Aqui é o GTA Sanandra, só que com carros, o layout aqui do Caraxi Street, mano. Isso ficou muito interessante mesmo, cara. Você vai passando aqui na rua, tem hora que aparece os carros de luxo, né. Aparecem os carros de rico. E bora dar uma acelerada aqui com o nosso GTR, mano. Bora ouvir esse ronco aqui, cara. Nossa, tá bonito, hein. Não sei se pra vocês vai estar muito baixo, né. Nossa, velho. Eita, coitado do lance. Galera, tem corridas aqui pra gente estar fazendo. Vou ver se essa daqui é de carro, né. Porque a gente tem as corridas aqui normal. Do jeito que tem essa Nandras, que são as de moto também. E bora chegar aqui pra ver se essa daqui é de carro ou não, mano. Tem aqui. É aqui, mano. Nunca fiz isso daqui, velho. Calma lá. Vamos parar o carro aqui, ó. Eu acho que é ali. Então, bora descer aqui. E bora ali fazer a corrida. Espero que seja de carro, né. Mas se for de moto, tá de boa também. Bora chegar aqui. Ah, diz ali que é de moto, né. Mas bora clicar aqui pra ver se realmente é de moto. Ah, é de moto mesmo. Já dizia ali, né. Só que eu sou meio, né, duvidoso. Mas enfim, vamos voltar lá pro jogo. Porque, né, é jogo em cara que se estreia de carro. Não é de moto. Bora pegar aqui o toretão, mano. Eu quero ver se vai sair fogo ali naquele escapamento gigante que tem aqui atrás, velho. Então, parece uma turbina de avião, cara. Seu louco. Eu acho que não vai sair, não. É só visual mesmo. Mas seria interessante se isso saísse, né. Bora ver aqui, ó. Nossa, o bichinho é rápido, hein. O ronco dele também é bonito, cara. Eu sou muito aqui embolado com o controle do GTA San Andreas, cara. Eu não tô acostumado de jeito nenhum a jogar isso aqui, velho. Tô meio embolado. Às vezes eu clico pra virar aqui. Mas, na verdade, eu tô clicando pra atirar, né. Que fica bem próximo ali. E eu acabo errando. Mas, cara, tá muito da hora isso daqui, ó. Tem como você andar o mapa aqui e fazer assalto, essas coisas, cara. E tem a San Andreas melhorada aí pra quem gosta de carros, né. Quem gosta de carros tunados, quem gosta de mexer em carros. E, se eu não me engano, tem como a gente personalizar aqui também. Ir numa oficina e tá tunando aqui um carro, né. Não sei se vai funcionar aqui com todos os carros. Mas é bem interessante isso também. Mano, olha só o que eu achei aqui, mano. Um JDM aqui de anime bem da hora, velho. Olha só que bacana. E tem uma Ferrari aqui também. Eu vou pegar ela, mano. Galera, se liga só nesse carro aqui da polícia, cara. Mano, daqui parece aquela Lamborghini. Eu esqueci o nome dela, mas eu não tenho certeza se é, né. Parece bastante que é aquela Lamborghini. E eu não consigo entrar. Vamos ver se a gente mata o policial aqui, dá bom? Beleza? Ó, bugou. Parece ser ela mesmo, mano. Aquela Lamborghini lá. É, só que tá muito bugado, né. Eu não vou conseguir entrar nisso daqui nunca, cara. Cara, tem uma R8 aqui toda tunada também, mano. Tem todos os tipos de carro aqui nesse jogo. Eu acho que se eu ficar horas e horas aqui, eu ainda vou continuar achando carros novos. Porque toda hora aparece um carro diferente aqui. Um carro mais da hora do que o outro, né. E, galera, é basicamente esse. Esse daqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E, como eu disse, caso vocês queiram baixar, passa no canal do Jorge. O link vai estar aí na descrição. Lá vai ter link de download. Vai ter tutorial, né, de como você está instalando. Então, passa lá, mano. Tá realmente bem incrível aqui. Eu sei que, né, não tem como a gente jogar a Caxias Street, né, no Android. Mas tem como você jogar esse mod aqui, que tem um layout parecido. Vai ter bastante carro tunado, né. Então, você vai conseguir ter um pouquinho da experiência daqui. O que vai ser jogar a Caxias Street. Um mundo aberto, né. Com muito carro tunado e muito racha. E essas coisas. Tem um pagane aqui, mano. Nem tem pagane aí no Caxias Street. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Se tiver curtido, deixa o like aqui nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pro crescimento. Então, se você quiser mais vídeos aqui desse mod aqui pra celular. Eu posso estar trazendo, explorando aqui mais coisas. Mostrando aqui mais carros. E é isso. Valeu.